Licitação do transporte coletivo. A Prefeitura de Joinville já tem definido quais os próximos passos para essa licitação, então, para o transporte coletivo aqui da cidade e a licitação. Poliana Rodrigues ao vivo, chega agora para conversar com a gente, mais informações sobre esse processo. Poliana, muito boa tarde. Oi, Sabrina, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando ao Balanço Geral. Eu estou aqui no Terminal Central de Joinville, onde diariamente milhares de pessoas passam por aqui para ir, voltar para casa, ir para o trabalho, escola, enfim. E nessa segunda-feira, a Prefeitura de Joinville enviou um ofício para o Tribunal de Contas do Estado com informações sobre esse processo de licitação, né? Sobre a licitação da empresa que vai cuidar do transporte público aqui do município. E os técnicos e servidores da Prefeitura trabalham com o apoio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, na elaboração dos documentos necessários para o sistema de mobilidade aqui de Joinville, utilizando aí, né, todos os terminais de integração. Nesse ofício que foi enviado ao Tribunal de Contas do Estado, ele informa a abertura de uma consulta pública no site da Prefeitura, para pegar a opinião das pessoas e assim aprimorar, né, esse processo de concessão e gestão do serviço. Nessa etapa, vão ser disponibilizados também, no site da Prefeitura, informações sobre o edital e demais documentos que embasam a elaboração dessa proposta. E esta é a primeira vez que Joinville vai realizar a licitação de concessão e gestão do transporte público aqui, o transporte público urbano aqui de Joinville. Nós, né, repórteres que sempre estamos pelas ruas, ouvindo a opinião das pessoas, principalmente aqui no Terminal Central, muitas pessoas elogiam o transporte público, outras reclamam. Então, a gente espera que com essa licitação, que essa nova empresa venha melhorar também, trazer melhorias para o transporte público aqui da nossa cidade. Sabrina? A entrada poliana é uma consulta, portanto, que dentro desses processos que tratam da licitação do transporte coletivo aqui da cidade, tem essa participação aí da comunidade, de quem é usuário, de quem está todo dia ou quase todos os dias, utilizando os ônibus. Ali também, além dessa consulta pública, já há informação com uma data agora no mês de setembro para uma consulta direta, uma audiência pública, onde também a comunidade vai poder ajudar. A gente costuma dizer o seguinte, né, quando a gente mora ou está utilizando algo que já faz parte do nosso dia a dia, a gente só quer o quê? Melhorar quando tem algum ponto. E são esses pontos. Para muitos, poderia ser o quê? Ah, linha tal deve ter mais horários para que não tenha tantos ônibus lotados. Enfim, são momentos em que, a partir de agora, podem ser colocados via consulta pública. E a gente vai acompanhando e noticiando também, viu? Até essa audiência, tendo a confirmação de data e local, a gente traz para você que acompanha a gente no Balanço Geral, porque é, sim, um assunto que trata e diz respeito da realidade de muitas pessoas que estão nesse dia a dia aí nos ônibus.